Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Z No último episódio já consegui um estilo superior e hoje nós não temos jeito Vamos ter que ficar se matando pra ver se nós conseguimos as 7 esferas do dragão E chamamos o Xilong pra pedir um super saiyajin esgode O objetivo é esse galera, não sei quanto tempo vai levar isso daí Mas vamos começar aqui galera, meu objetivo matando esses carinhas aqui Eles podem dropar a esfera do dragão, tá bom? Esses caras aqui galera, eles dropam, tá? Eles podem dropar, ó Ahn, não dropou É uma questão muito de questão de sorte galera Você mata um, pode ser que ele drop, pode ser que ele não drop, entendeu? Aí você vai lá e matar e vai derrotar, as vezes acontece, as vezes não acontece Eu matei 10 na live e dropou uma esfera Então tipo assim, questão de 10 a 20 10 você mata, ó, já matamos os 3 aqui e não dropou ainda Mas é questão de, vamos dizer, sorte galera É uma questão muito de sorte Então tipo assim, ah, apareceu um O radar avisa que é uma esfera, mas não é tipo assim uma esfera no chão É basicamente ele Isso aí que eu entendi da Adam Eu achei que tipo, ah, a gente vai dar esferas e pronto, chama o Shailong e resolvido Não, equipauna ele E quando ele spawnar no mapa Se ele spawnar no mapa, basicamente é só eu matar ele Que pode ter uma chance de dropar uma das esferas do dragão É, vai ser basicamente, o episódio vai ser focado nisso galera Não tem muito o que nós fazer, exceto isso daí Eu já ponho meu spawn aqui, porque querendo ou não é onde eu tenho que ficar Meu poder, mesmo sendo o instinto superior aqui com o Super Saiyan 1 É, não é o poder suficiente pra matar muitos inimigos e tal Tipo assim, o Vegeta O Vegeta ainda assim, égua muito mais forte do que eu E assim, eu não tô com peso Porque querendo ou não, eu preciso ficar com o radar na mão Pra localizar os inimigos E é muito desse requisito Então é meio complicado essa parte Meio complicado Mas assim, o plano é esse Não tem muito o que falar desse episódio Vamos fazer missão ainda Não sei se vai rolar tempo pra fazer missão Mas o objetivo vai ser o que? Achar aquele dragão e matar o máximo possível Daquele dragão que eu achar ao longo do mapa É um objetivo simples, mas direto galera Eu vou matando esses mobs aqui Porque se eu matar esses mobs aqui, eles vão dropar DP Mas eles vão aumentar o spawn do outro dragão Então assim, vou ficar andando e batendo até achar eles Então galera, acabamos de matar um aqui E basicamente ele dropou a primeira esfera que nós conseguimos aqui e tal Assim, só dropou! E pelo que eu sei galera, pra quem não sabe Você tem que pegar a esfera Vai pro meu inventário, mas tanto faz Você tem que pegar a esfera e equipar ela com o botão esquerdo Pra você conseguir e depois você vai ter que digitar Igual eu vou mostrar aí Mas vamos primeiro atrás das esferas Mas sim, nós derrotamos um agora E ele simplesmente dropou as esferas e tal Igual eu disse, essa questão de sorte Eu já matei Dois, três, quatro E não dropou Aí esse dropou Aí aparece outro aqui Aí se esse dropar é muita sorte da gente Mas eu acho difícil Olha, batemos nele Batemos, batemos Oh, dropou, dropou, dropou Oh, meu filho Obrigado, velho Aí vocês estão vendo aí galera Ele dropa mesmo A segunda esfera Já estamos com duas esferas Ixi Oh, pode já dropar, né parceiro E aí, o que você acha Você dropou uma esfera aí O que você acha, hein O que você acha, hein Ele me matou Ah, não O cara me matou Não, o cara me matou Não, agora cansei de brincadeira com o cara Super Saiyajin 1 com instinto superior Vai manter o Super Saiyajin 1 com instinto superior É muito louco, velho Mas cadê o cara Cadê esse cara das esferas Cadê o cara das esferas Tem um nome com o Zedinho aqui Pô, beleza Foda que esse nosso treinamento Vai dar muito TP, velho, galera Você vai ver Porque nós vamos matando aqui de pouco em pouco Mas falar Até aqui, 50 lá Você vai ver Daqui a pouco você está com 100 Mas já estamos com duas esferas Agora só falta 5 esferas É pouco Nem um pouco Pelo menos nós temos um 1% do que nós queríamos Eu acho que é Seria 1% ou 2% Sei lá quanto seria o porcento da D7 Esse 7 é 10% Ai, sei lá, galera Vamos continuar nessa jornada aqui Vamos continuar matando Até ver que nós conseguimos matar Isso aqui faz clones da sombra Tá dando nojo de Naruto Que pena que você é fraco, velho De falta força, meu filho De falta força De falta esfera do dragão É, de falta esfera do dragão Vamos continuar aqui, galera Vamos ver se nós conseguimos Basicamente aqui Outras esferas do dragão, tá? Então, galera Aqui spawnou 2 E matamos o primeiro E não dropou nada, né? Fazer o quê? Matou o primeiro e não dropou nada Vamos ver se o segundo Vai rolar, vai rolar Rola, rola Rola, rola, meu filho Rola, meu filho Senão eu vou ficar matando vocês Até... Quase morri, quase morri, quase morri E também não rolou, galera Conseguimos duas esferas Mas agora vai ficar difícil, galera Agora realmente tá difícil nós matar Apareceu um terceiro ali Vamos comer a semente dos deuses aqui Para recuperar a vida Esse terceiro... Eu tô sentindo, terceiro Eu tô sentindo Você vai spawnar a esfera do dragão Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo nada Porque você não spawnou nada Aí tem um quarto aqui Tá spawnando Você que tá spawnando bastante, galera Tá spawnando o seguido bastante Panou, 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 panou Tem bastante aqui, velho Vai, dá esfera do dragão pra mim Opa, neném Opa, neném Terceira esfera Falta só 4 agora Só 4 É como se 4 fosse pouco Mas falta só 4 Eu fiz só falta 4 Eu acredito no meu potencial, velho Eu vou conseguir Eu acredito no meu potencial Eu vou conseguir Eu acredito Aí, ó Tem outro ali, velho Eu tô sentindo, eu tô sentindo, galera Vou ter que continuar matando esses caras Pra gente conseguir ver se nós... Se outro spawn aqui Vai, vai, vai Não, não, não Vocês tão vendo É uma questão muito de sorte Nós tem três esferas E aí Vai continuar nesse ciclo, galera O bom é que tá spawnando bastante Aquela hora eu não tava spawnando quase nada Esse dragão, velho Agora, opa 4 esferas, galera 4, 4, 4, 4 Depois de 4, falta 3 Falta 3 esferas Ah, super saiyajins Pô, deixa eu comer um pãozinho aqui Pra dar aquela marotagem, né Porque não spawnou por enquanto nada Mas vamos continuar nesse ciclo Ué, morreu? Ah, deu barra aqui, velho Nossa, que ódio, velho Ah, mas pelo menos tem uma esfera do dragão Ai, ai, ai 4, velho Mano, tem dois, tem dois Um Nossa, morreu Morreu pros dois Eu acho que ele estava pra cá Ou pra cá Eu acho que ele estava pra cá Eu acho que ele estava aqui O sapinho cururupa Pô, o sapinho cururupa tá aqui, velho Não, eles sumiram Ei, tá vendo como que eu fico com raiva, galera? Ele simplesmente some se eu morro, velho O sapinho cururupa Ué, o sapinho cururupa Dropa uns itens aqui Pô, tem um Vegeta aqui Pô, foda que o Vegeta, velho O Vegeta não vale nem um pouquinho a pena Além de ser super forte Ele é um mob, velho Que vai dropar 50 de XP, velho É força, força, força 50 de XP Então vamos continuar aqui, galera Então, galera Aqui tem mais dois Vamos ver se um deles vai dropar alguma coisa, né Dropa, dropa, dropa Não, 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 não E você, o que você acha? Dropa, 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 dropa Dropa E dropou Já estamos com a nossa quinta esfera do dragão Falta somente duas Eu estou muito empolgado com isso Porque eu fiquei todo esse tempo matando eles E não estavam spawnando Agora parece que, sei lá Põe o radar do dragão e começou a spawnar Sei lá, não sei dizer ao certo Mas vamos continuar aqui, galera Vamos continuar essa vida, né Então, galera Aqui eu acabei de matar agora E sobrou Consegui uma sexta esfera Só falta uma esfera, galera Só falta uma Ai, que maravilha Eu acho que demorou Demorou Gostei menos tempo do que eu imaginava, galera De verdade Não sei se é porque eu estou com o radar do dragão Isso facilita Mas eu gostei menos tempo do que eu imaginava Eu vou dormir E esperar amanhecer o dia Porque é muito melhor você dormir Esperar amanhecer o dia Pra gente conseguir continuar com a nossa saga Então falta uma esfera, galera Uma esfera do dragão Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito satisfatório Porque eu achei que ia gastar mais tempo E da outra vez Eu não consegui capturar nada Eu não entendo Porque da outra vez, galera De verdade Eu fiquei 4 horas E não veio uma esfera Por que agora está vindo? Será que eu tenho que ter o radar do dragão Pra eu conseguir capturar? É uma pergunta que eu faço E deixo pra falar pra vocês É o radar do dragão Que eu craftei e me ajudou Porque da outra vez Eu não ponhei o radar do dragão Na minha segunda slot Eu fiquei com o radar do dragão Aqui, simplesmente aqui Deixa eu comer um pãozinho Pô, tem outro shilong aqui Deixa eu comer um pãozinho Acho que ele vai Eu vou morrer muito fácil pra ele Vou O cara tem 15 mil de vida, velho Mesmo me mantendo aqui Como um super saizinho Sei lá o que Aqui, ó 3, 3, 3 Dropa a esfera Não, não dropou não Dropou não Pelo menos consegui Ué, esse daqui morreu, morreu Pelo menos não consegui matar mais um Ganhei um tpzinho Vamos continuar aqui, galera Porque se querendo ou não Eu acho que logo, logo aparece outro Eu acho que o Vegeta Não dá pra derrotar nem se eu quisesse O Vegeta dá O Vegeta dá uma lapada Eu já morro Então, tipo assim O Vegeta é muito forte Mas tá Se achar uns 2, 3 Eu já consigo matar E acabar aí Pegando nossa última esfera do dragão Vamos lá buscar As esferas do dragão A empolgação é porque, galera Simplesmente falta uma esfera E é só clicar com o botão esquerdo E equipar elas Vamos lá buscar As esferas do dragão O que você acha da minha esfera do dragão, hein? O que você acha, tio? O que você acha? O que você acha? Isso vai ser legal, né? Opa, valeu, valeu, galera Fecho as 7 Esferas do dragão 7 a 7 a 7 a 7 a 7 Velho, eu tô tão empolgado com isso aí Demorou Deu muito trabalho Muito trabalho mesmo Então, galera Eu já equipei aqui Só que teve um problema Teve uns barulhos Então eu tive que acabar cortando essa parte Mas é só você clicar com o botão esquerdo E vai equipar aqui as esferas do dragão, tá? Depois disso você dá barra Ó, igual eu tô dizendo aqui Barra, help Igual eu tô escrevendo aqui Vai aparecer esse comando A gente vai ter que dar igual Tá escrito aqui Barra Eu acho que é assim Barra Sheilong Pronto Tá, o Sheilong vai summonar Eu acho que vai summonar o Sheilong Galera, cadê? É barra Sheilong Não, eu acho que tá escrito alguma coisa errada Deixa eu dar uma ajeitada aqui Galera, eu já volto Então, galera Voltando aqui É o seguinte, galera Pra você chamar o Sheilong Você tem que digitar esse comando aqui Esse comando eu peguei Que me mandaram Ah, não Peguei o comando errado Calma aí, galera Vou pegar aqui o comando aqui Rapidinho No meu Discord É que se o comando É um comando simples, galera Eu tenho que copiar Ele é um comando Que você tem que digitar no chat Se você digitar nesse comando No chat Ele vai spawnar o Sheilong, galera Eu tô digitando simplesmente O site do Pixelmon Que eu gravei o vídeo agora Esse daqui, ó Esse é o comando Tá, esse eu apertar Enter E vai summonar o Sheilong Tá, galera Aqui, ó Barra, realiza o seu pedido Eu acho que você clica Com o botão esquerdo Aqui, ó Nele Ou bate nele Alguma coisa que você tem que fazer aqui Eu acho que é E agora eu tenho que digitar Barra, pedido Sei lá Alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, galera Ok, galera Você tem que bater na parte do corpo dele aqui, ó Vamos prosseguir Deixa eu ver aqui Poder Kid Divino Cadê aqui, ó Semente dos deuses Semente do Kaiô Bife, diamante Kid Divino Kid Lendário Adulter TP Não sei o que que é isso Também não sei o que é isso Deixa eu ver só uma coisa aqui Eu vou querer Kid Divino Kid Divino Beleza, ganhamos o Kid Divino Vamos ver se agora nós conseguimos simplesmente Transformar em Super Saiyan E só põe a Padidia aqui, galera Porque, querendo ou não Eu quero mostrar pra vocês as transformações Vamos desativar aqui o modo instinto superior Aqui, ó Super Saiyajins Aqui, vamos ver aqui D4 Vamos ver se agora vai Agora tem que ir, galera Agora tem que ir, velho Vai Super Saiyajins Deus Não é só que sacrificamos tanto Vira Super Saiyajins Deus Aleluia Sinta o poder de um Deus Super Saiyajins Deus Então, assim, eu tô achando que eu tô muito forte, galera Agora Super Saiyajins Blue com o instinto superior Rosé com o instinto Eu não consigo virar o rosé com o instinto, não Mas tá Se vocês viram, galera Finalmente nós conseguimos Eu só quero fazer um teste aqui rapidinho Deixa eu ver se eu vou fazer um teste Porque eu já tenho 7 esferas do dragão Será que se eu apertar eu chamo ele de novo? Galera, eu posso chamar ele infinitamente Como isso é possível? Como? O meu bugou? Não, o meu bugou? Deixa eu ver aqui, ó Eu bati nele aqui, ó Bati bem aqui nele Eu prossegui, ó Prossegui Beleza, agora eu posso pedir Que lendário, galera O foda que que lendário Dá pra nós pedir o que lendário, velho Agora eu posso virar simplesmente o Super Saiyajins lendário, ó Super Saiyajins 3 lendário Meu Deus, é verdade Toda hora fica de noite quando a gente chama ele Mas, galera, dá pra virar simplesmente Agora que nós temos o que lendário Pô, velho Galera, eu não sei porquê, mas Eu não sei se isso bugou Se isso é normal, mas Pô, velho O que aconteceu aqui? Olha isso Aura de lendário com a aura vermelha Linda, 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 linda Vamos ver a aura do Bru Aura do Bru com a aura lendário Galera, simplesmente dá pra ficar toda hora sumanando ele Será que eu consigo ficar toda hora sumanando ele? Pô, se foi, isso é roubado, nada Hum, sumanei ele a terceira vez, ó Terceira vez seguida Deixa eu ver aqui, ó Será que dá pra sumanar ele de novo? Deixa eu ver aqui Vamos pedir aqui, ó Brinco Fruto do Poder Fruto do Poder vai aumentar o que? Meu TP Saiba a mente, semente dos desses Escarenhar Bife Diamante Que divino Audutor Eventual O que é isso? Audutor Eventual TP Insturn On Racer Pra me trocar de raça pra raça de anjo Raça de anjo eu não quero Hum, eu não sei o que é TP Deixa eu ver se tem aqui Espada É, o que que é esse? War 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 Não sei o que que é esse War É uma espada Deixa eu ver se for uma espada Talvez compensa Se ela não for indestrutiva War É, erê Deixa eu ver aqui War Erei 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 Nair Não sei o que que é esse War Erei Nair É, eu acho que é a espada É uma espada Se eu não me engano É uma espada Semente dos deuses Saiba a mim Fruto do Poder Bicos Potara Potara Pode ser Fragmento de Cateo O que que é esse fragmento aqui? Peguei Tá, esse fragmento Esse negócio que tá na minha mão Que não sei nem pra que que serve Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo Eu consigo chamar ele de novo? Pô, galera Eu vou conseguir chamar ele infinitamente É isso? Pô, isso é roubado, véi Isso é roubado Nossa Isso é muito roubado Agora eu tô Tipo assim Simplesmente consigo o que eu quiser Deixa eu ver aqui Que divino Lendário Ahn ADD adultor Deixa eu ver aqui Evento de adulto O que que eu fiquei? Fiquei adulto? Eu não sei Não aconteceu nada não Tá, beleza Aqui Dragon Ball Ah, não tem esfera agora? Tá falando que não tem esfera? É, não tem esfera Acabou Ué, eu tinha sete esfera Bugou Acho que bugou, galera Simplesmente bugou É Simplesmente bugou Eu tava conseguindo chamar ele Pô, PJ, mas você tinha mais sete esfera? Pior que eu não tinha Eu acho que Alguma coisa que aconteceu Que eu bugo aí Mas assim, pô, véi Consegui aqui lendário divino Já tá bom pra mim Já tá, já tô feliz E o cara fica simplesmente aqui Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu bater nele aqui Vamos colocar Pô, se eu colocar por esse aqui Vai falar Ah, não tem esfera Aí eu vou colocar aqui cancelar E cara, vai continuar aqui Assim, galera Consegui essa esfera Muito bom Eu acho que não tem mais Nenhuma utilidade Eu consegui ser geralmente Essas esferas Vou apanhar de dia aqui Porque eu tô me incomodando Bastante aqui Tá, de dia Mas ok De dia Vamos pegar o que? Vamos chegar aqui Vamos fazer um pouquinho Da saga aqui Porque eu acho que agora Nós conseguimos enfrentar Mais de boa os inimigos, galera Tendo um poder de um super De um... Deixa eu ver aqui O fato é que eu tenho que Apanhar o poder certo, véi Não adianta nada eu apanhar Cadê aqui? O Blue Evolution Blue Evolution aqui Beleza? Instinto Superior completo Ok Bom Os dois juntos É muito roubado Mas é poder demais Que nós temos aqui Dá pra gente enfrentar Os inimigos agora de boa, galera Sem muita dificuldade Dá pra gente pegar E terminar a saga De dragões aqui de boa Porque eles não são tão fortes Quanto a gente Vamos ser sinceros Por mais... Ah, pô Eles são fortinhos São fortinhos Mas, pô Agora realmente eu tenho O poder de um deus, né O Blue O Blue aqui é um deus, né Pô, véi Blue, ó O Blue aqui O Blue é um deus, ó Pô, tô tankando bonito Tankamos Já tamo com 8 mil de TP Não sei quanto que é Pra modo bestial, né Modo bestial, né Que tá liberado aqui Pô, dá pra gente juntar Pra gente pegar o modo Ego superior Não sei se compensa o Ego, né Galera Porque o Instinto é bom O Ego Talvez eu traga um último vídeo Focando no Ego superior, né Porque o Ego Eu acho que é o último Dos poderes Eu peguei só o Instinto Porque eu não consegui Desespero do Dragão Mas senão o Instinto Eu ia deixar por último aí Mas, pô Tamo conseguindo TP É bom Saga vai continuar Aqui, ó Vamos continuar a saga, né Galera Vamos continuar, né Vamos ser O Super Saiyan 5 Super Saiyan Blue É... É com o... O... O Super Saiyan 4 É Blue Evolútil, não é É... É... Esqueci o nome agora, véi Esqueci o nome Desse Super Saiyan, véi Gohan Super Saiyan 4 Legal Legal, Gohan Brabo, véi Pô O Blue Mais o 4 aqui Eu não sei quanto de TP Eu tenho que ter Pra me conseguir É... Chamar o... Deixa eu pegar aqui Saga Trazier Atributos Pô, tô com o que tem Lendário Deixa eu ver aqui Saga Trazier Atributos Não é... Aqui, ó Habilidade Tem 40 mil Tem que ter 40 mil Vamos pegar a próxima 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 transformação Aqui, galera 40 mil Queria pegar a próxima Mas, pô Esse vídeo aqui Vai ficar pro God E pro Lendário, né Acho que possivelmente Vai ficar entre God e Lendário Esse daqui Que o que nós conseguimos Até que um pouco mais fácil Goku Super Saiyan 4 Vou fechar aqui no Goku Super Saiyan 4, galera O vídeo de hoje No próximo episódio Vai continuar saco e tal E assim Não sei se compensa Pegar ainda As Esferas do Dragão E se compensar Deixa aí nos comentários Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui Eu espero que tenham curtido E não esqueça do like Inscreve no canal Se for inscrito E compartilha esse vídeo com todo mundo Falou, fui E até a próxima